Como é que chamas? Paixão Paixão E o outro? O que seria dessas crianças se o país atualmente tivesse em umas condições tão boas? É Você deve imaginar, né? E já assim Para tu que está aqui a nos acompanhar Peço que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe seu comentário e partilhe também Porque na real o teu comentário vai ser muito importante Como vocês vejam, né? Essas crianças aí pequenas são totalmente inocentes Mas isso Por conta do país Que é do estado do país Que a gente se encontra Essas crianças também estão a ser mesmo Alguém batalhadora, mano E vocês sabem, né? Pela idade que tem Acho que é uma boa idade Para fazer esse serviço que eles fazem E como vocês Notam O estado delas Estão mesmo numa situação precária É Só podemos dizer que é uma situação mesmo Lastimável Mas lastimável mesmo O que você chama? Paixão Paixão E o outro? Donilson Donilson Vocês dizem aonde? Nos capuchinhos Capuchinhos? Aí bem distante Sim É Então aqui porquê? Não Hum Eles tomam a pão Verão pedir pão e apanhar malaca Sim Malaca o que? Que sai do peixe Que sai do peixe? Sim E apanharam aonde vocês? A pão aí Por quê? No chão Apanharam malaca de peixe na chão anda? Sim Vocês fazem isso sempre? Sim É E vão fazer o que com essa malaca de peixe? Cozinhar Vão cozinhar? Sim E depois de cozinharem Vão comer apenas vocês? Sim São vocês dois? Sim Primeiro é rezar Como? Primeiro é rezar Primeiro é rezar Depois é comer Sim E rezam pra quê? Hã? Rezam pra quê? Às vezes me deram a dar uma coisa Como? Às vezes me deram a dar uma coisa Às vezes me deram a dar uma coisa Às vezes me deram a dar uma coisa Ok Ok Vocês fazem isso sempre? Sim Vocês apanham sempre malaca? E hoje deste de amanhã Comeram o que? Conseguiram apanhar pão hoje? Não 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 Mano Essa situação é algo Que o país não poderia enfrentar Vocês sabem bem como é que é o nosso país Angola Angola é um país com muitos recursos minerais E não só Angola é rico É rico mesmo Mas Isso pode me dizer por conta da negligência do nosso estado atual É por essa razão que os meninos eles apanham comidas para poder sobreviver né? Para servir de sustento É Mas você que está em casa pode pode dar um pouco por a mão por a mão na consciência e Imagina o que seria Letícia se você estivesse do lado ou melhor se era o inverso Hein? Se fosse você ou talvez fosse um irmão teu ou sobrinho o que seria mano? Hein? Então isso aí teu comentário mano A gente pode bater um pouco lá mesmo aqui Deixa teu comentário a gente vai conversando mais calma E também para ver se a gente dá aquela ajuda aquela garra aí porque na verdade não são apenas eles são muitos meninos mas muitos meninos mesmo que atualmente em Angola tem tido muito sofrimento em termos de alimentação e também a gente vê muitos casos de má nutrição é isso aí mano Angola mesmo não sei não sei mas eu tenho uma fé que algum dia isso tudo vai passar e tudo vai voltar num estado normal é Vocês tem sonho? É É Serem que quando vocês crescerem? Querem ser que? Quanto você crescer? Querem ser que? Querem ser de Nick E você? Querem ser que? Eu quero ser Piri Querem ser Piri Ou um quer ser de Nick e outro quer ser Piri Ok Vamos aí, vou sogar um pão para comerem, já? Já. Angola é o meu verdadeiro paraíso. Insultou a população, insultou a população. E esse tipo de declaração só pode ser o feio. Até aqui, no final do vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem a todos os mais próximos. Obrigado, mano.